Fala galera, mais uma notícia fresquinha aí do caso Gustavo Lima e Andressa Suíta Muitos sabem, muitos torceram aí pelo retorno do casal, né? Pra que eles pudessem voltar Eles tentaram, né? O Gustavo tentou, parece que a Andressa foi um pouco resistente aí nessa retomada Até porque o Gustavo acordou ela de madrugada pra poder meio que separar Meio que ficou uma situação de descarte, né? Da pessoa, não ficou... Não foi uma conversa calma, que já vieram amadurecendo a situação, né? Pode até ter acontecido antes, a gente não sabe, né? Mas, de qualquer forma, acordar de madrugada pra separar da mulher É que ele já tava bem... E dizer que tinha posto um ponto final É porque ele realmente já tava bem decidido, né? E bem desanimado do casamento De acordo aqui, saiu uma notícia nova aí De acordo com o Léo Dias O Gustavo tinha falado várias vezes que Se dependesse dele, não ia ter juiz pra decidir nada Ele é muito justo e ele ia acertar tudo que tem que acertar com ela corretamente Andressa várias vezes disse que Nunca casou com o Gustavo Lima por interesse Tanto é que eles casaram em separação total de bens Ou seja, o que é de Gustavo é de Gustavo O que é dela é o que é dela Eles têm contras separadas e tudo mais Mas não é bem assim que aconteceu, né? A Andressa, quando separou, né? Quando houve a separação Provavelmente pilha da família também E com certeza por decisão própria, né? Ela botou um advogado, botou justiça assim no meio Pra poder fazer a separação da forma correta Pra fazer a separação da forma correta Então, a gente não sabe exatamente Como é que ficou esse desfecho aí entre eles Se houve algum estresse Mas que ela botou na justiça sim Pra que um advogado e o juiz decida tudo quanto antes Então saiu aqui mais uma notícia do jornalista Léo Dias Fofoqueiro de plantão Justiça obriga Gustavo Lima a sair da casa Suíta ficará na mansão com os filhos Aquela mansão que ele fez várias lives Que é a mansão na fazenda Ela tava numa casa em Alphaville Que é também uma mansão que ele tem Que eles tinham juntos, né? No caso, o Gustavo Lima, né? Então, ele tem uma mansão em Alphaville E teria essa mansão Fora outras que ele tem, né? Essa mansão lá, a fazenda que ele fez lá Dizem que a casa tem 3 mil metros quadrados Só a casa É uma mansão faraônica, né? Quem viu na live aí sabe como é que foi Então, a justiça O Gustavo Lima foi pra um apartamento Que ele comprou novo aí E a Andressa tava nessa casa na Alphaville Mas a justiça se meteu aí Não sei porque se isso vai ser definitivo Mas ela já estava numa mansão, né? A justiça entendeu que ela tem que ir Porque é aquela fazenda A mansão com a fazenda gigantesca lá deles, lá Que ela tem que ficar Então, obriga o Gustavo Lima a sair daquela mansão Porque ele não saiu pro livro espontâneo à vontade E pôs ela lá com os dois filhos Ela tem separação total de bens Então, tipo assim, o Gustavo Ele pode definir teoricamente O que ele quiser dar pra ela, né? Claro que é amparado dentro dos limites da lei Ele já deixou uma mansão A maior mansão que ele tem Não sei se é direito Se é correto deixar pra ela, sim, né? Se é correto deixar pra ela, sim, né? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto